Muito obrigada pela mensagem pertinente e vitaminada, mas agora é tempo de lhe mostrar como se confecciona a melhor pizza do mundo. Casimiro Santos, eu não estou a exagerar, é mesmo assim. Sim, senhora. Conte-me lá a história. Eu nem fazia a mínima ideia que havia uma seleção nacional de pisoaiolos. Isto hoje está a ser uma descoberta extraordinária. Conte-me tudo. Tinha que ver a Sara da Estrela para descobri-la, não é? Ora, estou num sítio bem maravilhoso para tal. Mas é mesmo assim, então, há um conjunto de homens dedicados a esta vela arte que se juntam para mostrar a força de Portugal na arte de fazer pizzas. Exatamente, e dos nossos produtos, que são muito bons. Pois foi em 2016, já concorremos ao Campeonato Português de Pizza. Já ficámos selecionados com a terceira mais bonita de Portugal. E depois de ir, fomos a Itália ao Campeonato Mundial. O sítio onde tudo acontece. O sítio onde acontece tudo. 16 países. E daí nós, em Portugal, fomos selecionados com as nossas pizzas. Nós somos seis. Eu levei a minha da Serra da Estrela. Outros levaram o António Mecero. Levou-a de Bacalhau. Outro do Porto. Portanto, cada um levou-a da sua região uma... Uma pizza identitária com os produtos da terra. Da terra. E eu levei da Serra da Estrela e também foi uma das que ajudou a ser a campeã do mundo. Bem, incrível. Então vamos saber como é que se executa. Portanto, se em casa tem massa de pizza e tem assim os ingredientes, vamos começar a ver. Portanto, uma boa base. Uma boa base, exatamente. Mostra-lá essas técnicas. Porque o Casimiro Santos tem uma história de vida muito interessante. Foi muito jovem para a Inglaterra. Depois a sua entidade patronal apostou em si. Tirou um curso em Itália. Vai-me corrigindo se eu não estiver a dizer bem. Viveu muitos anos em Lanzarote. Portanto, daí também o sotaque. Portanto, tem uma mistura de português com a italiana e com o espanhol. Exatamente. E foi ao longo de todos estes anos adquirindo a sua sabedoria. Foi. Na arte de fazer belas pizzas. Na arte das pizzas, exatamente. Aí foi onde eu aprendi esta arte, não só das pizzas, mas também da cozinha. Ora bem. Na cozinha italiana, das massas frescas e carnes e assim. Só aquela, uma das que eu mais aprecio. Mas voltemos a focar-nos na melhor pizza do mundo e nos seus ingredientes. Portanto, uma boa base de massa que é importante. O tomate, este leva o tomate natural. Não vai o tomate triturado como tinha que ser. Sim, ok. O tomate... Precisamos de assistência. Como é que... Agora ficou muito aflita. Não há problema. Tomate natural. Sim. E agora vou-lhe pôr o queijo da serra amanteigado por cima. E vai ao forno durante uns minutos. É neste momento que se faz silêncio. Ai, Casemiro. Casemiro é mesmo aqui da Oliveira do Hospital, de uma freguesia, não é? Sim. Da Pova das Quartas. Muito bem. Exatamente, concretamente da Pova das Quartas. E quando pensou, quando concebeu, aliás, esta pizza, pensou que obrigatoriamente tem que levar a queijo da Serra da Estrela, não é? Exatamente. A parte de ter sido, não ser fácil de ter encontrado o queijo adequado, porque nem todo o queijo é adequado nesta pizza. Então, deverá ser com uma consistência específica a amanteigada. A amanteigada, especialmente a amanteigada. Olha, enquanto o Casemiro vai recheando esta pizza fabulosa de queijo da Serra da Estrela, em nome de toda a equipa, Casemiro, eu tenho que lhe agradecer, porque foi saciando a nossa gula, porque Casemiro já cá está há algumas horas, aqui no Museu do Azeite, e então foi fazendo várias pizzas que foram sendo degustadas pela equipa do Aqui Portugal. Portanto, não houve fomeca hoje, aliás, antes pelo contrário, ficamos todos muito aconchegados. Já está, ah, era só... Agora vai ao forno, depois já sai. Ah! Depois vai ser acabada com o presunto de porco preto e a rugula. Portanto, os sabores da terra. Casemiro, quanto tempo é que tem que ficar ali a pizza no forno? Três minutos, se calhar, máximamente. Não sei se temos assim tanto tempo para a nossa conversa, mas enquanto a pizza também se vai preparando, se vai vestindo, nós daqui a pouco vamos voltar a conversar com o Casemiro, depois aqui há uma outra pizza, requeijão e doce de abóbora, que também vai ser de comer e chorar por mais. Reforçar que também está cá, não só para associar os estômagos da equipa do Aqui Portugal, mas também para dar uma mãozinha às Miss Queens. Mas eu estou com uma dúvida, elas comem pizza, porque têm que manter a linha. Isso se diz. Mas a verdade é que está aqui a fazer isso, não é? Pronto. Mas ninguém viu, a televisão não tinha gravado ainda. Mas eu tinha que dizer, porque olha, atrás de nós está L'Artista, L'Artista, restaurante de pizzeria italiana, Miss Queens, Portugal. Portanto, vocês também estão aqui a dar-lhes assim uma energiezinha extra. Exato. Só um bocadinho que parece terem aquele desfile, aquela carinha logo à noite, estarem ali em forma. E então viemos lhe trazer uma fatiazinha só, uma fatiazinha para elas provarem. Muito bem. E depois, como dedicação da Missa que ganhar, o L'Artista teve o carinho de lhe oferecer um troféu para a Miss Queen 2019. Portanto, também daqui levam este galardão. Vamos então conhecer melhor este espaço, L'Artista. Ok. L'Artista, portanto, é uma casa que tem oito anos, faz agora nova em janeiro, que abrimos a casa. Dos nove anos que cheguei aqui a Portugal, adorei ter chegado e ter começado a introduzir tudo o que aprendi durante estes anos fora do meu país. O muito orgulhoso de ter vindo para o L'Artista Hospital, para a minha terra e introduzir os produtos, não só os nossos portugueses, mas também os produtos italianos e levar o meu nome além fronteiras, a parte de já ter levado bastante. Porque, para mim, que fui imigrante de 30 anos, sei que ia estar fora, sei que ia estarmos lá e ver a televisão portuguesa, RTP, a SIC, a TVI, qualquer dos canais nossos que a gente vê além fronteiras e vermos um bocadinho da nossa terra é um bocadinho de bom, sentimos-nos maravilhosos. E então, neste momento, posso agradecer e mandar um grande beijinho e um abraço para todo mundo, para os imigrantes, porque quando eu estive, gostei de ouvir algumas palavras de carinho. E isso é um orgulho para nós, quem está fora e está cá, e ter aquele momento de alguém que está por fora. Oh, Casimiro, as suas palavras são muito... vai vendo a Pisa, as suas palavras são muito pertinentes e nós, muitas vezes, aliás, no Aqui em Portugal, damos um beijinho especial a todos aqueles que nos veem através da RTP Internacional. E estas palavras do Casimir são bem interessantes, porque fala quem esteve muitos anos fora de casa e bem que sentiu saudades e é um regresso muito necessário, acredito. Então, ela está pronta, está cozinhada, agora vou cortá-la para terminar-la, ok? Para aí, pois, vocês poderiam desgostar uma fatiazinha, não é? Terá que ser, tem que ser. Portanto, temos um minutinho, Casimir, porque temos que ir para o intervalo, é o tempo certo. E eu prometo que não fui eu que meti a cunha para o intervalo, para poder comer um bocadinho de Pisa. Não, não fui eu. Portanto, aqui temos, então, uma boa base de massa, obviamente, tomate e depois queijo de Serra da Estrela, que já vimos que não é qualquer um, é assim um mais amanteigado que é bem. Presunto de porco preto. Sim, presunto de porco preto. Sim, eu até o ajudava, mas eu, olha, não lavei as mãos, portanto, não vou fazer isso. E depois prova para comer. Ok, muito bem. Depois temos ali a bela da rúcula para lhe dar aquela frescurazinha, não é? Exatamente, a rúculazinha. E quando os jurados experimentaram esta pizza, para que lhe deu o galardão da melhor pizza do mundo, teceram que comentários, Casimiro? Eles ficaram surpreendidos, eles, qualquer uma das que nós apresentámos, ficaram sem palavras, incluindo a uma que foi do Algarve também, que foi com a silicórnia, os juros ficaram da boca aberta, toda a gente ficaram da boca aberta. Os portugueses a mostrarem que sabem fazer bem pizza, inclusivamente prantos italianos. Ora bem, aqui vemos a bela da rúcula. E está pronta? Está pronta. Tem um detalhe, que lhe falta um detalhe da meia faca, a fachoa. Que é? Qual é o detalhe que falta? É um tomate cherry, que lhe falta aqui no... Olha, esta parte é que eu posso ajudar. É esta e depois eu de gostar. Pois bem, então estamos lá... Está tudo, Casimiro, é só mesmo então aqui... É mais para decoração e para depois dar aquele... Aquele travozinho. Pois bem, Casimiro, nós daqui a bocadinho vamos voltar, até porque eu estou muito curiosa para conhecer a pizza de requeijão com doce de abóbora. Para já ficamos, assim, com a melhor pizza do mundo, eleita por quem sabe. Muito obrigada, Casimiro. Cerva estrela para todo mundo. Maravilha. Até já. Pode ficar para mim esta. Obrigada. Bom apetite.